Então, dando sequência, nós vamos ouvir agora a Silvana, a senhora Silvana Vitoras. Ela é gerente de divisão de educação ambiental na Itaipu Binacional. É coordenadora do Programa de Educação Ambiental e Valorização do Patrimônio Institucional e Regional da Itaipu Binacional. Ela é especialista em pedagogia, administração, supervisão e orientação educacional, gestão e educação ambiental e também é doutoranda em educação ambiental. Silvana, estamos aqui para ouvi-la. Bom dia a todos e a todas. Eu preciso de alguém para ajustar aqui para mim, porque eu sou mais alta que a Betinha. Está ótimo. Está bem. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, em nome dos diretores de Itaipu, do meu diretor direto, doutor Nelton Friedrich, e do presidente de Itaipu, doutor Samek, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouco do trabalho que a gente faz. Há pouco, antes de iniciar o painel, uma pessoa me perguntou sobre o que eu iria abordar neste painel, considerando que eu sou de uma usina hidrelétrica. Então, eu estou aqui não para tratar de uma discussão do quanto é ou não uma energia limpa, sustentável, se ter hoje uma hidrelétrica. Mas, para compartilhar com vocês, o que essa hidrelétrica hoje está fazendo em relação à sustentabilidade? Essa hidrelétrica que mudou a sua missão, a partir de 2003, com a nova gestão, onde ela passou de apenas produtora de energia a assumir um papel muito mais importante naquele território que ela atua, que é na Bacia do Paraná 3, em práticas que realmente buscassem a sustentabilidade em todas as suas dimensões naquele território. Então, é para isso que eu vim, e eu gostaria de iniciar esse compartilhamento com vocês com um pequeno vídeo que traz um resumo dessas práticas que a gente vem desenvolvendo desde 2003, com ótimos resultados. A gente tem ficado muito feliz e compartilhado em vários lugares, não só do Brasil, mas fora. Essa experiência que, para a gente, tem sido tão exitosa, com todos os seus desafios, mas que, por ser um processo participativo, a gente entende que, a partir do momento que está envolvendo as pessoas, a gente realmente consegue a transformação que a gente busca. Poderia, por favor, passar o vídeo? Itaipu Binacional Uma obra de dois povos, unidos por um rio e um desafio. Promover o desenvolvimento do Brasil e do Paraguai. Hoje, Itaipu gera muito mais do que hidroeletricidade. Gera integração, responsabilidade social e ambiental. Sustentabilidade. Tudo isso com um único compromisso. Construir um mundo melhor. Um futuro de novas oportunidades. Por isso, criou o Sistema de Gestão da Sustentabilidade. Uma iniciativa que permeia todas as ações da empresa. Em 2012, a usina provou mais uma vez sua capacidade técnica ao estabelecer um novo recorde mundial na produção de energia, superando sua própria marca e também Três Gargantas, a grande hidrelétrica da China. Porque a força que move brasileiros e paraguaios é a superação. Itaipu está acostumada a superar limites. E agora, também quer ser referência mundial com seus programas e ações. O programa Cultivando Água Boa conquista reconhecimento nacional e internacional e inspira outros programas, como Iporã e Água Buena, no Paraguai e Argentina. O movimento popular de participação permanente que envolve milhares de parceiros, O Cultivando Água Boa, beneficia a população de uma área de mais de 8 mil quilômetros quadrados. Dentre as várias ações do programa, está a recuperação de microbacias hidrográficas, com terraceamento, plantio direto, adequação de estradas, proteção das matas ciliares e da biodiversidade. Na região do seu reservatório, Itaipu preserva 104 mil hectares de florestas. E nos municípios vizinhos, recupera as nascentes e matas ciliares dos rios. A partir da educação ambiental, princípio da mudança que queremos no planeta, o programa atua por meio de uma rede de educadores, que constroem, a partir de cada comunidade, uma sociedade mais sustentável. Itaipu compartilha conhecimentos e experiências com sua participação ativa no Centro de Saberes e Cuidados Socioambientais da Bacia do Prata e no Centro Internacional de Hidroinformática, em parceria com a Unesco. E nos encontros anuais do programa Cultivando Água Boa, que em 10 anos já envolveu mais de 100 mil pessoas. Para gerar emprego e renda nas pequenas propriedades rurais, Itaipu incentiva a agricultura familiar e orgânica, desde o cultivo até a comercialização dos produtos. O estímulo ao cultivo e uso de plantas medicinais beneficia produtores e usuários do sistema público de saúde. A criação de peixes em tanques rede e o licenciamento de parques aquícolas oferecem novas perspectivas de renda para os pescadores da região. Os catadores de recicláveis reunidos em associações recebem uniformes e equipamentos, inclusive carrinhos elétricos desenvolvidos pela Itaipu, para transformar resíduos em fonte de renda para suas famílias. As comunidades indígenas encontram respeito às suas tradições e o apoio da Itaipu na produção agropecuária, na criação de peixes, no desenvolvimento do artesanato e até na construção de moradias adequadas ao seu modo de vida. Itaipu investe também na preservação da fauna e da flora, com a implantação do Corredor da Biodiversidade, do Canal da Piracema e de refúgios biológicos, onde espécies ameaçadas de extinção estão se reproduzindo em cativeiro. Os dejetos da suinocultura e pecuária que poderiam poluir os rios são transformados em biogás, uma fonte de energia renovável e ecológica, que abastece pequenas propriedades e gera lucro para os produtores. E com uma vantagem adicional, o excedente de energia pode ser vendido para a companhia elétrica. Itaipu contribui para a mobilidade sustentável das médias e grandes cidades com o projeto de desenvolvimento e montagem de veículos elétricos. O projeto inclui ainda uma linha de pesquisa financiada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia para obter o domínio tecnológico da bateria de sódio. Conhecimento é a base do desenvolvimento sustentável. Por isso, o PTI, Parque Tecnológico Itaipu, reúne diversas vertentes, do turismo à tecnologia de ponta. No PTI, estão sediados a incubadora empresarial, que acolhe novos empreendedores até que estejam preparados para o mercado, o programa Inhandeva, que ensina novas técnicas e permite aos artesãos locais agregar valor aos seus produtos. As cátedras do Instituto Mercosul de Estudos Avançados, além de instituições de ensino que formam um importante polo universitário, como a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Unioeste, com cursos de engenharia e laboratórios de pesquisa, e a UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, com sede em fase de construção em área doada por Itaipu. A UNILA congrega estudantes e professores brasileiros, paraguaios e de outros países da América Latina, que constroem juntos um novo entendimento sobre as questões regionais. Outra instituição pública que reforça o polo universitário é o Instituto Federal de Educação Tecnológica, o IFPR, com sede também doada por Itaipu e que oferece cursos técnicos e de formação profissional. Itaipu também incorporou à sua cultura organizacional o respeito às questões de gênero, com valorização profissional das mulheres, que passaram a desempenhar postos de decisão e destaque na gestão da empresa. Como reconhecimento a essa iniciativa, recebeu o prêmio da ONU e do Pacto Global como empresa de referência em equidade de gênero e empoderamento das mulheres. Não só no que produz, mas também no que consome, Itaipu busca o equilíbrio. Por isso, o programa Compras Sustentáveis propõe uma mudança cultural nos processos de aquisição da empresa. O programa Saúde na Fronteira atua nos cuidados básicos, discutindo os problemas e promovendo campanhas de conscientização e prevenção de doenças. Na saúde, Itaipu mantém ainda dois modernos hospitais, um no Brasil e outro no Paraguai, que prestam atendimento à população dos municípios mais próximos à usina. Com o Programa de Proteção à Criança e ao Adolescente, o PPCA, Itaipu atua de forma decisiva no combate ao abuso sexual infanto-juvenil e no apoio a mães e filhos em situação de risco. Aos jovens que precisam de uma chance para crescer profissionalmente, Itaipu oferece alternativas como o Programa de Iniciação e Incentivo ao Trabalho, PIT, Aos jovens que precisam de uma chance para crescer profissionalmente, Aos jovens que precisam de uma chance para crescer profissionalmente,